Vamos lá, pessoal! A nossa garota era mesmo um videl Mas um dia encontrou um sujeito cruel Ele era bonito, mas sem um tostão E a pobre garota que amou no vilão O papai disse não Ela não quis ouvir E então os bombinhos tramaram fugir Vai, vai, chega-se uma vez A morte virá, não importa o freguês Você pode até se esconder e rezar Mas no funeral não irá enxaltar Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Que é do partido, partido, partido Ah, isso mesmo Isso, muito bem Ah, sim, vamos lá, pessoal Isso Gostei Muito bem, Chelsea, continue É, eles então combinaram de se encontrar No meio da noite, um segredo guardar O vestido da mamãe serviu muito bem Quem tem amor não precisa de pés Exceto umas coisas por precaução Como as joias da casa Um anel de um milhão Juntou o zemitério, sobe o flamboyant Nevoeiro escuro, às três da manhã Ela fruta pra ir Mas e o galããããão E então Ela esperou Então No meio das sombras Seria o rapaz Então O coração batendo E então E então, queridos Tudo ficou escuro Quando ela abriu os olhinhos Estava morta então As joias roubadas Que desilusão A moça jurou o que ia esperar Por um amor verdadeiro que a viesse livrar Sempre assim esperando, seguia sem paz Até que chegou o destino rapaz Juntou-se em lar e a história real Da noiva cadáver chegou Aí vai chegar sua vez A morte virá, não vem só do que fez Não tem para nada, se esconder e rezar Mas o mundo real não virá Não tem para nada, se esconder e rezar Don't look back, you may find another clue The Scooby Snacks, we'll be waiting here for you Watch the Scooby Doo, we're coming after you You're gonna solve that mystery I see a Scooby Doo, the trail is back to you Watch the Scooby Doo Na 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 Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há algum tempo atrás, pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Não mandarei cinza de rosa Nem penso em contar os nossos segredos Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há algum tempo atrás, pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo a noite inteira 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 Tchau, tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL